Vamos lá pessoal, fazer aqui a pesquisa de preço do gado, ralarreios, ração, o que tiver aqui na feira da Vila Girimu, que é município de Itacoara e Trinca do Norte, Pernambuco. Meu amigo Marcelo já está ali. Essa feira acontece aqui todos os domingos a partir de 5 horas da manhã. Só lembrando você que está vendo esse vídeo e ele não é inscrito no canal, já se inscreva, já curta, já compartilhe, já comenta bastante para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas assistirem. Vamos lá, pesquisa de preço do gado na feira da Vila Girimu, da Quarifica do Norte, Pernambuco. Vamos lá gente? E já vamos começar aqui pessoal com esse mini boi aqui, é um mini boi, é compridão, mas é um mini boi aqui. É bem mansinho, né? Bem mansinho, olha. Está aqui o proprietário dele, está aqui, olha. Mansinho, mansinho, mansinho. Um mini boi. Três mil. Três mil, é patrão? A pedida é três mil. Três mil, tem um chorinho aí? Tem na hora. Tem a conversa ainda? Tem. Deixa o seu contato de telefone, patrão. Noventa e três, quarenta e oito, setenta e dois, trinta e quatro. Noventa e três, quarenta e oito, setenta e dois, trinta e quatro. Oito e um, DDD, daqui do Pernambuco. De Toritama. De Toritama. Olha, você tem mais ou só tem esse? Só tem esse. De mini boi, dessa raça só tem. Vai se precisar de gado, o tipo de gado você tem, né? Olha aí pessoal, mini boi aqui, três mil pontos. Aqui na feira do Girimói. Que é bonito é ele, bem mansinho. Qualquer coisa é só procurar o cidadão. Comandando o senhor? Paulo, eu queria mandar um abraço pro meu irmão no Anglas do Rei. Anglas do Rei? É, o Russo. É Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pronto, pronto. Um abraço lá pra ele lá. Patrão, valeu. Boa sorte aí. Espero que você venda aí seu boi, seu mini boi aí rapidinho. Vamos aqui nesses do Galego, pessoal. Valeu, obrigado, viu? Aqui começa os do... De oitocentos até mil e quinhentos. De oitocentos até mil e quinhentos. Começa daqui, pessoal. Ele já bateu nas minhas costas aqui e já passou o preço. De oitocentos, começa daqui e vai até aqui no mini boi. Até aqui no mini boi é do Galego. O mini boi é do cidadão aí, né? De oitocentos até mil e quinhentos, se eu não me engano. Ele falou o valor ativo aí. Eu já tô deixando aí também o contato aí do Galego desenrolado, né? Ele vende muito. Ele tem animal aí de todo tamanho e de todo valor. Eu acho que ele tem até mais barato do que esse valor que ele passou aí na fazenda dele, viu? Qualquer coisa, dependendo aí o tanto que você compre e a distância que seja aqui da Feira do Girimum, ali próximo de Surubim, por onde ele mora, ele vai deixar aí na sua propriedade. Que ele já tem a carregadeira aí, já deixa aí na sua propriedade. É só você falar aí com o Galego desenrolado aí. E começou a chover mais forte, pessoal. Graças a Deus, chuva na Feira da Vila Girimum. Vamos lá continuar aqui com a pesquisa de preço do gado aqui, né, gente? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Vamos aqui também nos bezerrinhos aqui, nos bezerrinhos aqui de Seu Dimas, olha. Hoje ele tem todo tamanho. Hoje ele tem todo tamanho. Botou uma raçãozinha aqui pra ele, já comeram. Foi tudo, olha. Tem menorzinho, tem maiorzinho. Tem de todo, todo o tamanho. Aí, tem a partir de quantos, Seu Dimas? Bom dia, Seu Dimas. Bom dia, Seu Dimas. A partir de R$450, tem. De R$450 pra frente. É. E o maiorzinho, Seu Dimas? R$600. De R$450 até R$600, aqui tem, viu, olha. R$450 é o menorzinho, né? E até R$600, o maiorzinho ali, viu, olha. E Seu Dimas é um fazendeiro, né, que não gosta de deixar contato de telefone. Ele prefere que venha negociar com ele diretamente na feira, que já tá vendo aí o que vai levar. Olha, pessoal, ali na Serra dos Bois, a chuva, viu, olha. A chuva ali, viu, olha. Tá chovendo. Graças a Deus aqui, olha. Nosso amigo, Marcel, no YouTube, tá aqui, ó, filmando aqui o mini boi aqui do pessoal aí. Beleza, Marcel, tudo bom, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. É verdade. Manhã de chuva, filho. Tá frio, travinho. Meu casaco molhou, tô aqui tremendo de frio. Mas tá bom. Graças a Deus, deixa eu ver que é bom. Pessoal, convida aí a se inscrever no canal, deixar o joinha, o like, agradecer a Penta aí pelo carinho, pela atenção. Tamo junto e misturado. Valeu, vamos embora. Qualquer coisa é só procurar aí. Marcel no YouTube. Filma nas Feiras do Girimum. Vertente, Santa Cruz, Surubim. Sacra, de terreno pra venda. Isso, que nem... Digamos que é o mesmo nicho meu, você também. Isso. Nós estamos seguindo aí o mesmo nicho, né? Nós dois juntos aí. Tô seguindo o professor. Ah, que é isso, Marcel, que é isso. Você é que me ensina muito, eu assisto muitos seus vídeos pra aprender com você e com os outros também, né? A gente não pode só falar da gente, tem que falar dos outros também, que a gente... Eu assistindo você, eu aprendo, o Rei do Amiduim, Campos Salles, Jamil, Carlos da Paraíba. Eu assisto nesse pessoal, eu tô aprendendo com vocês também. Valeu, Marcelo. Eu tô aprendendo com o outro. Na hora, é isso aí. Valeu, Marcelo. Valeu. Valeu. Vamos lá, vamos seguir aqui nos currais, né, gente? Aqui, pessoal, nesse curral aqui e naquele outro de lá, eu não tô vendo ninguém aqui, ó. Nem dentro e nem... Só tá esse pessoal aqui, mas tão só olhando. Eu não sei que tão só olhando, porque eu sei que não é os proprietários. Porque esse gado daqui, geralmente, é de Seu Mazinho ou de Leleco. É do pessoal que fica por aqui, mas eu não tô vendo ninguém por aqui. Vamos registrar aí a qualidade dos animais pra vocês, né? Vamos registrar aí a qualidade dos animais pra vocês, né? Vamos lá, vamos naquele outro, ver se tem gente. Olha ali, Seu Mazinho tá lá do outro lado. Daqui a pouco a gente começa a olhar com o Seu Mazinho, né? Vamos lá, gente. Aqui, no final, pessoal, tem dois aqui nesse curralzinho aqui. Também eu tô vendo o proprietário. Nesse curral, geralmente, quem fica aqui toda semana é Tuca. Também não tô vendo aqui Tuca do Gado, não sei se é dele ou não. Esse aqui eu guardo, patrão. É. É seu, é? Ah, é do cidadão aqui. Esses dois garrotinhos aqui, esse aqui e esse outro ali, né? É quanto, patrão? 4.200. 4.200, os dois? 4.200 aqui, os dois. Eu pensei que era Tuca, mas tem um cidadão aqui, porque ele tá sem aqueles ferrão. Então, mas é dele aqui. Esse e aquele vermelho, né? Esse aqui. E pronto. E o outro é dos outros meninos. Já vendeu esse. Já vendeu, não foi? E chegando aqui na feira é só procurar o cidadão. Como é seu nome, patrão? Geraldo. Geraldo. Tem telefone de contato, senhor Geraldo? Tem, mas é através de quando assim, né? Eu não entendi. Pronto. É melhor quem chegar, conhecer, pega você na feira, né? Porque não vem direto, né? Vem direto. Entendi, entendi. Aí quando vem direto e tem muita criação aí, o pessoal deixa o contato de telefone. Qualquer coisa é só procurar aí, senhor Geraldo aí. Valeu, obrigado, viu? Vamos lá. Fora, pessoal. Vamos aqui no curral de seu Mazinho. Ele tá lá pelo outro lado. Vamos lá pelo outro lado pra lá. Com seu Mazinho, né? Vamos lá. Daqui a pouco a gente já fala ali com seu Mazinho, né? Que ele tá bem ocupado também. O pessoal de Pila da Rabada tá lá com seu Mazinho, ó. Vamos aqui nesses suínos. Aqui não tem mais nenhum suíno. Já vendeu tudo. Aqui tem alguns ainda. Por aqui, viu? Tem esses dois aqui e tem esses outros. Aqui. Também, viu, ó. Tem esses aqui. Também. É de vocês aqui? É não. É não, é não. Pronto. Vamos registrar. Seu Luiz. Seu Luiz, o sogro de seu gordo, né? A 220. A 220. Pronto. É de seu Luiz. O sogro de seu gordo. Ele não tá aqui, mas o vaqueiro aqui de seu Marivaldo tá aqui. Sabe o valor aí. Sabe os preços. Aí, viu, ó. Aí vamos aqui nos coxos. 350 aí. 350. Com a criação, né, ó. Ó. Agora é tudo parafusado, ó. É coisa boa. Nem água. Até água segura, ó. É só coisa boa, viu, ó. Esses menores. Esse é quanto? 100. 100. Olha aí, 100. Ah, 120. Acho que tiver 130. 120. 120. 120. Comendou de porco, né? Comendou de suíno. 400. 400. Ó, essa aqui também, ó. Até pá hoje tem, ó. Tem suas pá e pá rende a 10 real. Até esconto a pá. Só porque tá usado é barato. É só que tá usado. Tá usado, tá usado, né? Essa eu faço 60 também. 70? 60. 60. Ó. Se comer do aqui, eu faço a 400. A 400. E os coxos grandes? Tem três aqui, eu faço a 350. A 380. A cada um, né? Cada um. Esse aí também. Aqui é a 150 e a 100. 150 e 100. É muita coisa aqui que tem. Nas coisas aqui desse seu Marivaldo. Qualquer coisa é só? Procurar aí seu Marivaldo ou o vaqueiro dele aí? Isso. Valeu. A 500 grande tá faltando. As grandonas, as grandonas, né? Tá faltando. Tá faltando. Vai pedindo que seu Marivaldo desenrola. Valeu, obrigado, viu? Valeu. A parte que você pediu, eu já não vou aplicar de novo. Na hora, na hora. Valeu, valeu. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Vou sair agora, seus irmãos. Vou sair agora, viu? Já vamos lá no gado, pessoal. No gado lá de seu Mazinho. Mas vamos passar aqui, primeiro aqui, ó. No sal mineral aqui, ó. Sal mineral aqui, ó. E um quilo aqui, ó. Quilo. É 10 reais aí, ó. Vai servir para esses animais aqui, ó. Cavalo, cabra, caprinho, ovinho, boi. Vai servir aí para tudo, viu? Vai prevenir e combater esse tipo de coisa aí, ó. Carrapato, mosca, piolho. E prevenir também alguns tipos de doenças aí, viu? Qualquer coisa, é só entrar em contato aí com o nosso amigo Zé Dussal. O contato dele está aqui, ó. Eu deixo aí na tela. Dependendo da quantidade aí, da distância, ele vai entregar. Se for longe aí, ele entrega nas excursões que vem para o Moda Center na sexta-feira. É só entrar em contato aí com o nosso amigo Zé Dussal. Aqui na bolsa, pessoal, está explicando a quantidade que usar, como usar. Você comprando, já falando com ele, ele já explica a você tudinho aí, direitinho. É só entrar em contato aí com o nosso amigo Zé Dussal. É isso aí? É isso aí. Valeu, Zé, valeu. Vamos lá, valeu. Obrigado, viu? Vamos nos distribuir aqui. Daqui a pouco a gente vai aqui em Zezinho, dos arreios, vai nos coisas por aqui. Vamos aqui em Seu Mazinho. Vai nas destacas de Seu Nilgo. Vai nas corteiras, nas tábuas, nas razão. Vamos lá conversar agora aqui com o Seu Mazinho, né? Aqui, pessoal. A gente está aqui, ó. No curral de Seu Mazinho. Ele está com esses dois menores e está com aquele ali bonitão também, viu? E aproveitar aqui o embalo, mandar um abraço aí para Seu Adeildo e Seu Barriga, né? Seu Adeildo está lá em São Paulo. É aqui da região, mas está lá em São Paulo. E Seu Barriga está lá na fazenda deles, na Paraíba. Vamos ver aqui com o Seu Mazinho quanto estão esses animais dele. Aqui, né? Está com três. Bastante gente aqui, ó. Conversando com ele aqui, perguntando o preço aí, negociando com ele aí, ó. Bastante gente aqui com ele. Aqui, viu? Vamos ver se ele... Pega aí um minutinho para passar o preço para a gente, né? Ele está entretido ali, vendendo, atendendo o pessoal, né? Vamos ver, né? Só um momento aí, gente. Vamos lá ver aqui com o Seu Mazinho. Ah, como está, né? Ele está aqui. Parou de atender o pessoal um pouco aqui, né? Estava ocupado, mas que não tem mil para passar o preço para a gente, né? Seu Mazinho. Que não tem mil para passar o preço para a gente, né? Isso. Ah, como está, Seu Mazinho? R$ 1.500,00 aqui. E aqui R$ 3.700,00. R$ 1.500,00 aqui. R$ 3.700,00. Ó, que bichão bonito, pessoal, este lá, ó. Seu Mazinho, esse grandão aí dá quantas arrumam, mais ou menos? R$ 1.600,00. R$ 1.600,00. R$ 1.600,00. Olha aí. Qualquer coisa, chegando aqui na feira, pessoal, é só procurar. É, chegando aqui na feira, é só procurar Seu Mazinho. É aqui mesmo da região, aqui pertinho, aqui da Vila Girimuna. E todo domingo ele está por aqui, por a feira. Valeu, Seu Mazinho, obrigado, viu? Que bom, viu? Valeu, valeu. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui fora também mostrar o que tem mais aqui por fora também, né? Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui pelas estacas do Seu Nildo. Tem um vagão aqui no meio. E quer dizer que ele vendeu, né? Quer dizer que ele vendeu. E só tem hoje aqui as mais grossas, viu? Com certeza essas aqui vai ser um pouco mais do que R$ 10,00, né? Mas ele tem aqui a partir de R$ 10,00. Essas estão grossas, né? Essas estão grossas. Essas vão ser mais caras do que R$ 10,00. Mas a partir de R$ 10,00 ele tem, viu? Dependendo aí também da quantidade que você compra e a distância que for aqui da Feira do Girimum ou daqui da Paraíba, quando ele mora nele, ele vai entregar aí na sua propriedade, vai entregar aí na sua fazenda. Só tem as boas zonas. Morão, as mais grossas. Só tem as grossas aqui, ó. Tudo bem, bem retinha, o máximo de retinha, né? Qualquer coisa é só falar aí com o Seu Nildo das estacas, né? Vamos arruinar ali agora pela ração, pelas porteiras, roxo, arreios. Vamos lá. Olha aqui, vamos pegar, vamos pegar aqui agora o preço da ração, mas estamos aqui com o pessoal aqui, ó. Qual é o seu nome? Vito. Vito. João Henrique. João Henrique. Gabriela. Gabriela. Daqui de Santa Cruz, de Santa Cruz mesmo? Santa Cruz. Santa Cruz. São conterrâneos meus aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Valeu. Vamos lá, gente. Vamos pegar. E aí, beleza, tudo bom, né? Graças a Deus. Está tudo bem, graças a Deus. Isso. A luta. É, a luta é grande, né? Mas assim, né? É desse jeito. Vamos lá. Isso, vamos lá, pessoal. Estamos aqui na ração de gel, olha, a silagem de maniva e a de milho aqui, olha. A milho é moída com tudo. Com o cambão, com a espiga de milho, com o sabugo, com tudo aqui, olha. Vamos ver se ele está por aqui para a gente pegar o preço dele aí. Eu não tenho bem certeza como é, não. Ele não está aqui, não. E outros tipos de ração aqui também ele tem, olha. Farele de trigo, farele de milho, xerém, milho. Todo tipo de ração aqui, nosso amigo gel, a ração tem. Está chegando aqui agora, foi fazer a entrega, está chegando aqui agora. Bom dia, gel. Bom dia, maniva. A ração está como, gel? 14. 14 é a maniva. E 12 o ciro. E 12 o ciro. E os outros por aí, né? Aqui o pessoal já está aí? Trigo, trigo. Tem muita ração por aí, né, gel? Tem. Vendeu a estrada, gel? Vendi. Graças a Deus, né? Pronto, vendeu a estrada, graças a Deus. Ele estava com estrada para vender. Vendeu. Aqui, olha, todo tipo de ração, aqui tem, viu? A ração que você quiser, ele tem. E se for perto aqui, da feira do Girimum, próximo de Santa Cruz, dependendo aí o tanto que você compre, ele vai entregar. Não vai se for muito longe, porque não compensa, né? Que o ganho de quem vende ração, o ganho é pouco. Mas sendo aqui pertinho, pertinho da feira, pertinho do Santa Cruz, ele vai entregar, né, gel? É, sim. Na hora. Valeu, gel. Valeu, obrigado, viu? Bom trabalho aí. Qualquer coisa, manda as ordens aí. Na hora. Na hora, valeu. Ontem eu passei lá, porque você está carregando lá um caminhão lá. Isso aí. Valeu, valeu, Matrão? Valeu. O cabelo ligou, depois que eu rendi, o cabelo ligou. Tinha vindo, estava com a doce aí. Depois que vendeu a estrada. Mas vendeu, graças a Deus, vamos que vendeu. Valeu, gel. Valeu, obrigado, viu? Bom trabalho. Valeu, valeu. Por aqui, ó, por aqui, vamos aqui nas porteiras, nas porteiras, nos coxos. Até o pessoal vendendo em girimum aqui hoje tem, ó. É como aqui nas porteiras e nos coxos. Aqui. Cadê os pequenos? Tem mais nenhum, é? Os pequenos acabou tudo, ó. Os pequenos já vendeu, foi tudo. Aqui já vendeu para aqui, foi demais. É. Aqui eles eram quantos? De 30, de 40? De 30. De 30. Tem coxa aqui. De 30 e de 40. Deixa o pessoal passar aqui com o carro, para a gente continuar aqui, viu? Olha, tem coxo aqui, pessoal. Tinha, né? De 30 e de 40. Esse aqui é para... É maior. Esse aqui é quanto? Esse aí eu peço de 150 mesmo. 150. Mas tem o preço. Tem o preço ainda, tem o preço ainda de vender, né? E porteira, tem a partir de quanto? A porteira tem a partir de 100 reais ali. A partir de 100, ela é de 80 centímetros. Aí 80 centímetros é um preço, um metro. Um metro, eu peço de 120. 120 e um metro e meio. Um metro e meio, peço de 170. E assim vai. Dois metros e vai levando, né? E a tábua? A tábua baixou o preço. A tábua era 10, agora é 9. 9 reais aqui a tábua. Dois o quê? Dois e quarenta de tamanho? Dois e quarenta. Mais ou menos dois e quarenta aí de tamanho, né, pessoal? Como vocês estão vendo aí, ó. Porteira de dois metros, de um, de três, de 80 centímetros. Tem porteira aqui de todo o tamanho, viu? E de todo o valor. Os coxos também, viu? Qualquer coisa, procure ele. Procure ele aqui na feira do Girimum. Campina também? Campina Grande também. Tem toda semana lá. Campina Grande também. Ele tá lá toda semana, pessoal. Mas ele prefere que venha negociar com ele na feira, né? Quem quiser já vem pra feira e já faz a retirada do produto na feira do Girimum e na feira de Campina Grande. O pessoal pergunta muito, né? Pega o contato do telefone dele pra gente fazer isso mesmo. Quer que eu vá pra cavalo? Porque ele tem cavalo também. Cavalo? Vamos lá, vamos lá. É só falar com o amigão aí. Valeu, patrão. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Aí o pessoal aí fazendo um lanche aí, ó. Na barraca aqui da Tropical Lanches. Vamos lá. Vamos filmar esse aqui, esse Girimum também, ó. Aqui hoje tem Girimum com força. Hoje tem. Aqui na feira. O Itá, quanto? Todo preço. Tem de 5, tem de 10, tem de 15, tem de 20. De 5 até 20. É isso. Agora é inteiro, né? O Girimum inteiro. Nesse negócio por quilo não, viu, pessoal? É. O Girimum inteiro. De 5 até 20. Aqui tem Girimum caboclo e Girimum leite, né? Na hora. Isso. Foi só pra procurar vocês aqui. É, vai daria amanhã em Santa Cruz. Amanhã. Na feira Santa Cruz amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós estamos lá de novo também. Valeu, valeu, obrigado, viu? Girimum aí, pessoal. De 5 até 20. Aqui tem, né? Vamos, os cantos ali, ó. Copical Lanches. Zezinho dos Arreios. Bojão dos Arreios. Vamos lá. Aí eu tava ali, pessoal, mostrando as porteiras. Já vinha voltar aqui pro pessoal aqui. Seu Zezinho dos Arreios. O pessoal tá tudo por aqui, né? O Caba do Sal também já filmei ainda agora. E tem esse pessoal aqui hoje. Eu filmando o Sal ainda agora e não vi o pessoal aqui vendendo rede, tarrafa. Olha, olha que bichona, olha. Quanto? 400. 400, a tarrafa. E a rede? A rede 120. A rede 120. Que malha é aqui? Essa rede é de 8. De 8, de 8, né? A rede. 10. Mas tem de todo tamanho a tarrafa também, né? Tem. Essa daqui tem de 7, 7,5 e de 8. A gente tem com ela hoje aqui. Mas tem de outro tamanho também. Tem piabeira também? Não, piabeira é mais difícil. Vai aparecer. Mas se pedir, faz, né? É. Se pedir, faz. São de Toritama. Toritama. Aí vende aonde? Fora aqui. Só lá mesmo. Só em Toritama. Sim, Toritama mesmo. Tem algum contato de telefone pra deixar? Tem. Tem. Coloca aí. 9412 6054. 9412 6054. 6054. Isso. Rede, tarrafa, tudo que tem a ver com pescaria aí, olha. É só entrar em contato aí com o pessoal de Toritama. O tamanho que vocês quiserem. É você que faz. É. A aplicação é minha mesmo. Ah, porque qualquer dia quando eu tiver para o Toritama eu venho aqui em contato com esse zap, pra eu ir lá mostrar o que está você fazendo. E lá mostrar o que está você fazendo lá na hora. Eu vim fazer aqui pra você ver. Ô, 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 patrão. Exemplo, uma tarrafa dessa. Leva quanto tempo pra fazer? Faço 15 dias. 15 dias. 15 dias. Isso se faz pra um cara morrer de fogo. O que que faz isso aqui? Passa fogo. Vou pra viver aqui. 15 dias pra vender por... Quanto, 400 é? É 400. É 400. Passa 15 dias. É, o material tudo aí. É porque eu faço isso, porque eu não tenho... Outra vez não tenho o que fazer. Eu faço pouquinho a coisa. Sei, sei. Aí é decidido. Mas agora o pessoal... O pessoal agora viu no canal, viu o telefone, vão pedir, viu? Prepara aí a mão. Prepara aí o... Aí não faz muito ligento, não. Porque não dá pra fazer. Mas quem falar com você, com o contato dele, vai saber aí, vai ter paciência pra esperar. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Precisou aí de rede, tá, Rafa? É só... Pronto, isso. Isso, isso. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, patrão, valeu. Essa é a entrada aqui da feira, ó. Já filmei aí os caprinos e ovinos. Vamos continuar aqui na barraca da Tropical Lanchester, que eu já falei. E também em Zezinho dos Arreios. Vamos lá, gente. E não deixando de falar, né, pessoal? Aqui, ó, e dá... Tudo bom, né? Dá... Quem é? Tudo bom, né? Conhecido. Dá Tropical Lanchester aqui, ó. Todo domingo, essa turma tá aqui, aí, vendendo, aí, cachorro-quente, hambúrguer, misto. É todo tipo aí de sanduíche. Suco, café, chá, bolo também, quando tem, né? Todo domingo, essa turma tá por aqui e na segunda lá em Santa Cruz. Bom dia, tudo bem, né? Tudo bem. Graças a Deus. Todo domingo aqui... Domingo aqui, segunda e santa Cruz. A minha mulher disse que foi um lanche aqui, disse que é o melhor lanche que ela provou. Foi, então, obrigada. Pronto, pronto. Aí, todo domingo... Volte. Pronto, nada, tá certo. Todo domingo eles estão aqui, pessoal, e toda segunda lá em Santa Cruz. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Eu também, bom dia. Bom dia, bom dia. Aí, vamos aqui, pessoal, agora aqui em Zezinho dos Arreios. Tem algumas pessoas, alguns seguidores do canal, nós perguntando o que tinha acontecido com o Zezinho dos Arreios, que ele não tinha vindo mais aqui pra feira do Girimu. Não é que ele vem, pessoal, a cada quinze dias, né? Eu acho que ele passou uma semana aí, né? Ele pulou. Ele pulou um dos quinze dias. Por isso que faz um mês que ele não vem por aqui. Mas eu creio que não aconteceu nada com você, não, não, Zezinho? Não, nós estávamos atrás de umas garrotas dois domingos já, que eu estou lutando pra pegar, mas eu vou domingo de novo, vou no sábado, que eu vejo se eu pego. Garrotas suas? É, umas garrotas, não, do cercado. Eu aluguei o cercado, aí botei elas dentro, aí tirei umas, aí ficou duas. Aí é grande o cercado? É, é grande, é o 27 da Quintana a 30. Ah, rapaz. Aí só duas que tem dentro do cercado. E os outros que tiraram o gato só tem as duas. Aí como você só tem tempo no domingo, aí deixou de vir um domingo pra cá. Foi, para... Mas está tudo bem, graças a Deus, né? Não, está tudo bem. Graças a Deus está tudo bem. Está tudo bem, pessoal. E tem um rapaz, Zezinho, perguntando o preço de uma cela popular. Mas botar ela para o campo. Para o campo. Compreta, Bento. Diga ela só e ela riadinha. Ela só R$ 550. R$ 550. R$ 550. É, R$ 550. Para o campo, né? Para o campo, é. E ela riadinha vai ficar em torno de R$ 1.000, R$ 1.200. É, de couro, já não... Isso. O campo já não rasga tanto. Não, não, aqui é próprio para campo. Aí ela riadinha vai ficar em torno de R$ 1.200. É, R$ 1.100, R$ 1.200. R$ 1.100. Se quiser só com Loro e Estrivo. Aí o Loro e Estrivo eu tenho de R$ 120. Cia, de R$ 120. Cia e peitoral. Se quiser só a cia eu tenho de R$ 50 de campo. Dependendo. R$ 600, R$ 700, R$ 800. Dependendo do jeito que ele quiser. Pronto. Se quiser com a rede de cabeça e tudo, é em torno de R$ 1.100, R$ 1.200. Ou, Zezinho, e ela mais simples ainda? Para passear. R$ 650, Bento. Compreta. 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 E ela só, Zezinho? R$ 200. R$ 200. No caso, você tem, sei lá, aqui de R$ 200. R$ 200. R$ 200. R$ 200. Aqui. É mais para passeio, né? Mais básico assim. Para um passeio. Você quer eu. Entendi. Tinha um bichinho secado, mas básico, né? É. Uma selinha básica. R$ 650 a riada. E R$ 200 só ela. E R$ 200 só ela. E nós manda para todo o Brasil. Agora o freto é por conta do cliente. Porque eles perguntam muito. E o freto é para a sua conta? Não, galera. Preço e qualidade, quem tem é nós. Agora o freto é por conta do cliente. Aí sim. E nós manda para todo o Brasil. Para qualquer lugar do Brasil manda, né? Nós manda um par de espora. Quem manda é o cliente. Pagando o freto, né? Pagando o freto, nós manda uma correia de espora. Aí está certo. Ou Zezinho, digamos assim, a mais top, a selva mais top? A mais top, Bento. Pronto. Aqui eu já tenho uma já diferenciada. R$ 700. R$ 700 só ela. É que a riada fica em torno de R$ 1.500. A riada. A riadinha já... Três anos de garantia no ação. Toda no ferro, alongada, montada de gel. Aqui é de panha de arroz. Mas se o cliente quiser, nós bota de gel também. Isso. E borracha, viu? Quem manda aqui é o cliente. Faz personalizada. Com o nome do cliente quiser, né? Tanto o nome aqui do cliente, que nem assim, nós bota o nome do cliente. Do jeito que ele quiser, nós só aí. Aí você personaliza outros tipos de coisa também? Todo tipo de arrei. Cia, peitoral. Do jeito que o cliente quiser, né? Isso. Isso. Aí tem muita gente, está chegando muita gente aqui para ele atender, viu? Aqui está o nome vaquejada, né? Vaquejar, isso. Isso, peitoral. Mas nós bota o nome da fazenda, do aras. Da pessoa, do cavalo, né? Do cavalo, isso. Do que quiser. Nós personaliza também. Do jeito que quiser. Isso. Isso. Aí manda para qualquer lugar do Brasil, que nem ele. O porro também, nós personaliza o nome vaquejada. Nós bota aqui também o nome do cliente, da fazenda. Do que quiser também, né? Do cavalo. Isso. O que manda aqui é o cliente. Do jeito que ele quiser, nós manda para ele. Trabalha com conserto também, né, Razinho? Todo tipo de conserto. Nas feirinhas, pode trazer que a gente conserta. Eles tragam para aqui hoje? Isso. Aí nesses 15 dias, eu trago. Quando você voltar, traz para aqui. Isso. De volta, né? E é muita... Um esporo, uma cabeçada, ou trouxer, nós arrumamos. Conserta, né? E é muita coisa aqui, pessoal. Tem muita gente aqui para ele atender. De tudo, ele tem um pouco. O contato dele já está ficando aí na tela dela, do início aí do vídeo, pessoal. Qualquer coisa, é só falar aí diretamente com o nosso amigo Zezinho dos Arreios, lá de Cachoeirinha. A cada 15 dias, ele está aqui, viu? Ô, Zezinho, as outras feiras que você frequenta. Eu faço cachoeirinha na quinta. Cachoeirinha na quinta. Sexta, capoeira, aí terça, caruaru e domingo aqui, de cada 15, 15 dias. E os outros dias para... Os outros dias para mandar nos correr e fazer as correrias do dia. É, e pegar uma coisa, pegar outra, né? Pegar o material para o menino trabalhar na tenda e por aí vai. É isso aí. Valeu, Zezinho. Valeu, obrigado. Obrigado e Deus abençoe. Na hora. Vai lá, entendeu, pessoal? Que eu estou aqui com a turma aí. O pessoal toca a coisa. É só falar diretamente com o nosso amigo Zezinho dos Arreios. Vamos aqui também, seu bojão dos Arreios, né? Ali, vamos lá, seu bojão. E já chegamos aqui, pessoal. Em seu bojão dos Arreios. É tudo em Arreios também aqui. Nosso amigo seu bojão. Beleza, tudo bom, né? Graças a Deus, tudo bom. Vários Arreios também aqui para o seu animar. Aqui também, seu bojão tem. Fora outro tipo de coisa que ele vende, tipo borda. Muita coisa aqui que ele vende. O que ele trouxe aqui, ele já vendeu, ó. Vamos ver o que tem aqui, né, ó. Aqui tem essa ensandália. Aqui tem chobô. E aqui tem de tudo. Um pouco. Vamos dar um abraço aqui, pessoal. A Mauri. A Mauri Sobral. Está lá em São Paulo. Esqueci o nome da cidade. Mas a Mauri Sobral está lá em São Paulo. Assistindo esse vídeo aqui agora. Com certeza, né? É primo do nosso amigo, o Yulon Sobral. Lá de Caruaru. Pernambuco, um abraço para essas duas feras aí que estão sempre assistindo aí o canal Lugares que eu ando. Agradeço demais aí ao pessoal. Todo mundo que está assistindo, né? Tem chocalho aqui. Chocalho de 5, de 7. Tem serra. Tem achobôia aqui para a criançada passar igual ao pai. Tem cinto. É muita coisa aqui que tem na barraca de seu bojão dos Arreios. Já estou deixando o contato do telefone dele aí na tela. O que eu tenho aqui salvo é só colocar o telefone dele aí na tela. Se você pedir alguma coisa, ele já anota aí e já manda para você também. Porque ele trabalha com cama, mesa e banho lá no Calçadão Miguel Arraio. Na quinta e na sexta, né? E já manda mercadoria lá para todo o Brasil. Não vai ser diferente. Se você pedir por aqui, ele vai enviar também. Aí a negociação sobre o preto, uma coisa e outra. Você conversa aí diretamente aí com o seu bojão dos Arreios, viu? Deixa ele terminar de entender o pessoal aí. A gente conversa um pouquinho com ele. O rapaz está comprando uma bota aqui. A gente conversa um pouquinho com ele, né? Deixa o bojão, está bom? Está bom agora, meu amigo Vento Santos. Graças a Deus. Chegando na minha loja. Que coisa boa, né? Aí a loja hoje está cheia. Hoje está cheia que eu fui a cachoeirinha. Que eu os comprei. Deu um sorrisinho no que faltava, né? Aí está certo. Aí hoje a coisa decorou diferente, né? Está tudo bom, né? Graças a Deus. Chegando aqui na feira do Gato G1, enquanto o bojão dos Arreios trabalhando em Santa Cruz de Capo Baripo, no calçadão Miguel Arraia de Alencar, mandando para todo o Brasil. Já estava falando aqui agora. É, e eu quero mandar um abraço para um amigo meu, que é vizinho nosso lá. É o grande amigo César de João Chaga, que se encontra hoje em Porto de Galinha. Está luxando lá, ele é a família. Lá no resort, lá. É, aí eu quero mandar um alô para ele, dizer que fique feliz lá, que eu fico feliz também, que ele é uma pessoa dos meus. É só alegria e chocolate para a criançada. E tem um camarada, a Mauri, de São Paulo. Ele disse que vai entrar em contato com você, se não entrou ainda, para comprar um... É um prazer grande. Uma sandália, um ancho boi. Muito bem. Aí você manda também, senhor. Manda, e nós manda fazer o tamanho que ele quiser. Se não estiver pronto na hora, nós manda fazer. Bota na agenda e manda fazer. Aí manda para São Paulo. Nós manda. Arruma um jeito para mandar, né? Tem vindo, arruma um jeito, tem caminhoneiro, muitos caminhoneiros amigos meus, diretamente para São Paulo. É só dar o endereço e chega na porta do camarada. E tem também um primo dele aqui de Caruaru, o seu William Sobral. Qualquer coisa, o cabelo entrega a ele. É, caminhoneiro de Alcantil, tem mais de 30 caminhoneiros. Que vai para São Paulo. Tudo amigo do meu pessoal lá, manda e manda e entrega lá. Pronto, isso aí. Qualquer coisa, pessoal, chegando aqui na feira do Girimão, é só procurar aí seu Bojão dos Arreus. Todo domingo aqui, toda quinta e sexta no Moda Centro, né, vendendo. Isso, no Calçadão Miguel Arran de Alecá. Na sua casa também, na sua realidade também. Na minha casa, no Bardona Alicão 1, com utilidade. Tudo para o lar. É, tudo para o lar, meu amor. É isso aí, agora eu vou só falar com seu Bojão aí. Valeu, seu Bojão. Com prazer, obrigado, de me fazer a benção. Valeu. Já está precisando de dar um brinde a Bento Santo. Faz dia que eu dei um brinde. Nada, rapaz, nada. Pode ficar sem dar um brinde a Bento Santo. E o pior é que quando eu preciso de alguma coisa, chegar aqui, ô seu Bojão, eu quero isso. Você me dá, chega e dá. Eu vou mandar fazer uma sandália para Bento Santo daquele sagrado aqui. Eu vou mandar fazer o número dele. Ele quer saber o número de Bento Santo. Para fazer o quê? Uma sandália para Bento Santo. A sandália dessa? O número, eu quero fazer o número. Saber o número. 42. 42. Está na agenda do Bojão dos Arreios. Depois só você, quanto é, que eu não vou querer gostar. É o professor sagrado que eu fiz naquele dia. Pronto. É a covaca. Isso, dessa aqui. É a original covaca. 42. Depois você liga quanto é. Eu lhe dou pelo menos uma parte. Para não ficar tudo. Eu tenho compromisso de entregar uma sandália a Bento Santo, diretamente da fábrica. Apoie o dia, nós já faz aqui. Eu não tenho agora, mas vamos fazer, Bento Santo. Não, mas agora não. Só depois da outra hora, quando tiver pronto. Não dá pra fazer, que eu me sinto obrigado. Não, não, não. Mas você, porque você quer. Obrigado não, não. Não vai fazer o que eu me sinto obrigado. Ah, pois pronto. Ah, pois pronto. Valeu, Sebojão. Valeu pela consideração, viu? Valeu mesmo. Boa sorte e bom trabalho. Valeu, valeu. Vamos lá, gente. Beleza, né? Cadê Romaro? Vem, ô, Jão. Romaro? Vem, ô, Jão. Vem, não. Vem, só o outro. Foi? Isso. Valeu, valeu. Obrigado, viu? Valeu. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui no restaurante de Seu Roberto. Para a gente sair lá na feira dos caprinos e ovinos. Para terminar o vídeo, né? Bom dia, patrão. Olha aqui, pessoal. Aqui é o restaurante aqui. Olha aí, a turma aí, olha. Daqui de Santa Cruz mesmo ou daqui da região? Da região. Da região mesmo. Da região. Aí está certo. Aí, vim. Tomando uma cachaçinha. Tomando um sarapatelzinho ali, olha. Tem gota. Aí está bom. Uma cervejinha. Aí está certo. Valeu, valeu. Obrigado por acompanhar aí o canal aí. Valeu, valeu. Aí aqui, pessoal. Seu Roberto Toupan, é do canal. Agradeço demais aí a Seu Roberto. Essa hora aí, bata a fuma aí no pessoal. O pessoal vem comer aqui o self-service. Viu, olha. Vamos lá. Vamos terminar aqui o vídeo aqui. Os caprinhos. E ouvindo, né, pessoal? Agradecer aí a cada um de vocês. E é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima semana. Se Deus assim nos permitir. Está ficando aí dois vídeos aí na tela, pessoal. Se você quiser assistir, é só clicar aí em cima de um. E você já vai diretamente aí para o vídeo. Valeu, gente? Bom dia. Bom dia, bom dia.